Além de vender chapéus, eu também vendo óculos que prever o futuro. Por acaso você tem óculos que prever o futuro? Vocês sabem que esse óculos dá pra prever o futuro? Vou mostrar pra vocês. Eu tenho a mão aqui que vai te pegar. E a mão do Michael Jackson? Presta atenção aqui, palhaço.